Música Tudo cor de laranja pela quarta vez A CBF de Carlos Barbosa é o primeiro time de futsal do Brasil a conquistar o tetracampeonato da Liga Nacional Essa semana a gente vai encerrar o programa Jader com um destaque Merecidíssimo né Alice, não podia ser diferente A CBF de Carlos Barbosa já foi campeã mundial em 2004 Conquistou o inédito tetracampeonato da Liga Nacional de Futsal Foi uma vitória espetacular na prorrogação em plena Arena Jaraguá lá em Santa Catarina É uma vitória para orgulhar a cidade do futsal que torce para valer realmente pelo time do coração Calma, seu aparelho de TV não está com defeito É que nós estamos em Carlos Barbosa E é assim que o povo daqui tem visto a vida ultimamente As cores, laranja, preto e branco estão por todas as partes Do meio fio aos postes de iluminação Das casas à prefeitura municipal Além é claro da roupa dos trabalhadores e até dos guris que caminham sem compromisso pelas ruas tranquilas Só essa casa aí é que vai ter que mudar a pintura né E a fachada do ginásio também terá que ganhar uma estrela a mais Agora é Tetra Uma conquista inédita para um time de futsal brasileiro Na sede do clube, lugar de destaque para o novo troféu Mais um dos muitos conquistados desde a fundação em 76 Campeã mundial, sul-americana, um histórico vitorioso A última delas começou no primeiro jogo Aqui mesmo na cidade, ginásio lotado Boa parte dos 26 mil habitantes estavam lá Para ver a ACBL vencer o Jaraguá com 4 a 2 Um dia que Climir não vai esquecer Praticamente ficou todo o jogo caminhando Então às vezes termino os jogos e às vezes nem sei quem fez o gol Ele é funcionário do ginásio, faz serviços gerais Eu faço de tudo um pouco, eu não faço gol lá para eles Praticamente eu faço de tudo Se pudesse faria mesmo Afinal os gols foram essenciais na primeira partida Eles garantiriam o título apenas com um empate no segundo jogo Mas a decisão ainda estava por vir A forte equipe de Jaraguá, campeã das duas últimas ligas nacionais Achou mesmo que no segundo jogo ia conseguir fazer suco dos laranjas Mas no final foram os gaúchos que sentiram o gostinho melhor O da vitória Lá em Jaraguá do Sul, distante mais de 600 quilômetros da Serra Gaúcha Ginásio lotado, milhares de catarinenses E pouco mais de 100 corajosos e fanáticos gaúchos Entre eles, a família Oliveira Claymir, o funcionário do ginásio Juntou a esposa, os filhos, pai e a mãe E se mandou para Santa Catarina Quanto tempo de viagem? Acho que deu umas 9 horas, quase 10 horas Foi bem de pertinho que eles viram a CBF começar perdendo o jogo Depois empatar e... Assim, foi angustiante, sabe? Ali durante o tempo normal, assim, quando tinha 1 minuto e 5 A gente já estava contando com a vitória Aí de repente, assim, eles fizeram aquele gol Aí deu aquele desespero, sabe? Tensão no ginásio em Jaraguá Tensão em Carlos Barbosa Mariane agora joga animada, futsal na escola A única menina entre os meninos E ainda por cima, a goleadora do time A guria dos cabelos cor de laranja É um dos mascotes da torcida Estava na conquista do último título em 2006 Dessa vez... Eu assisti na casa do meu avô Pela TV? Pela TV Eu só, quando dava empate, não sabia se eu ia ou se eu chorava O mesmo sentimento de todos Os cento e tantos torcedores no ginásio E de uma cidade inteira Prorrogação Primeiro tempo Segundo Eu estava sempre confiante Eu até disse para o bodegueiro que trabalha aqui Ele veio perto de mim Nós temos perdido Eu disse, não Eu disse para ele, não temos perdido Nós temos que ir até o último minuto E foi quase lá mesmo Mais precisamente Um minuto e 45 segundos Antes do fim do jogo A CBF marcou E para não deixar ninguém mais angustiado Nem lá, nem aqui O goleiro Lavoisier Que jogou bonito em toda a partida Ainda fez esse golaço Do outro lado do campo Nos segundos finais Festa laranja Festa laranja Merecida Mas não dá para esquecer que do outro lado Joga quase metade da seleção brasileira Afinal, de onde vem essa força laranja? Depois da festa do pódio E da recepção calorosa na chegada Os jogadores conseguem refletir e responder Para a gente aqui é muito importante Porque a cidade vive futsal Isso é bom para nós Eu creio que a força de vontade E a paixão Principalmente dos patrocinadores Eu acho que isso é fundamental hoje no nosso esporte Então com certeza na hora A gente sabia que não era só nós Era uma comunidade que estava junto com nós ali Conseguimos fazer um grande jogo e trazer o título Paixão Investimento Determinação Se hoje, tanto o lado azul Quanto o lado vermelho do Rio Grande do Sul Deixam suas torcidas num certo sentimento de frustração Os torcedores laranjas já podem anunciar Nós somos tetracampeões brasileiros Juga-Juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga-juga Legenda Adriana Zanotto